Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Hoje eu tô feliz. Não sei por que eu tô feliz hoje, acho que é porque eu tô fazendo um vídeo aqui com vocês. Porque se eu olhar pra minha pia, a hora que eu ver a caieira de louça, a felicidade acaba na hora. Ainda mais que o sem frio lava a louça, não, gente do céu. Meus dedos tão gelados, duros, que dá pra pôr no whisky. Me dê, babá! Mas não vim falar de frio hoje, não, fubá. Vim aqui pra lá fazer um vídeo diferente, que é assim. É um vídeo que tá todo mundo fazendo aí no YouTube. E eu, como sou Maria, vai com as outras. Já quero fazer também, já tô me enfiando pro meio. Que é conversar com os outros no Omegli, Omigo. Sei lá como que fala isso, gente do céu. Eu só sei que é assim. É um site que fica cheio de gente lá se exibindo na câmera. E na hora que você clica, aparece uma pessoa. Se a pessoa gostar do C, ela fala com o C. Se ela não gostar, ela pula pro próximo. E se a gente não gostar do focinho da pessoa, a gente pode pular pra outro também. É como se fosse um catálogo da Avon cheio de gente. Gostou C fica, não gostou C pula. Eu fiquei curioso. Meu Deus, só tenho que tentar conversar com o povo. Será que alguém conhece eu? Que aqui na minha cidade eu não sou famoso. Eu sou falado. Quer dizer, mar falado, na verdade. Então se eu for famoso, né? A turma vai conhecer eu. Agora se eu não for, eles vão tratar eu como se fosse assim... Um delinquente juvenil. Diz que tem gente do Brasil. Diz que tem gente de outro país. Diz que tem gente de tudo quanto é buraco. Então vamos se enfiar lá também, porque eu tô curioso, Fubá. Mas antes da gente tentar conversar com esse povo desconhecido, que eu nunca vi na minha vida. Se inscreva nesse canal, Fubá do céu. Eu chego a pedir com a mão junta pra você. Se inscreva nesse canal do Seja Coração Peludo. Que quem tá aqui assistindo assim do nada, sem ter inscrito, é clandestino. Que nem essas pessoas que levam a conversar agora. Que eu nunca vi na minha vida. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse vídeo pra mais gente. Aperte o sininho também, é muito importante, viu? Que daí o YouTube avisa você enquanto tem vídeo novo. E vamos ver esse povo não sei da onde agora. Vamos lá, vamos ver aqui. Vai aparecer alguém aqui pra mim agora. Lá do Sri Lanka. Pergunta se você tá falando comigo. Daí eu clico aqui, ó. Tic, vai pro próximo. Ai, alguém do México. Oi. Ai, pulou eu, Fubá do céu. Não dei sorte no México. Oi. Ai, pulou também. Olha, turma só pulando. Eu sem dó, sem piedade. Oi, tudo bem? Ai, pô. Alguém da Índia. Oi. Pulou, gente do céu. Nem na Índia eu tô valendo nada. Oi. Oi. Ai, que desaforo. Uma caixa no canto de uma parede não responde pra mim. Eu não tô valendo a paçocas na chuva, mas... Deixa eu pular. Um dos desaforos. Oi, tudo bem? Cazaquistão, gente do céu. Ai, já pulou, né? Oi. Tudo bem? Ai, não adianta, gente, ser simpático. Ai, vou fazer meu melhor sorriso agora. Oi. Tudo bem? Pulou. Ai, a turma só pula aí, gente. Eles não querem saber de mim. Oi, tudo bem? Agora vai. Oi. Pulou. Ai. Eu tô me sentindo um lixo. Vem agora. Agora vai. Oi. Só vem a fusta. A pessoa já pula. Oi. Alguém tá... Oi, tudo bem? Oi. Ai, gente. Ai. Que que tá acontecendo? Ai, ninguém quer nem saber de falar comigo. Ai, que desaforo. Oi, tudo bem? Oi. Fuba. A turma não quer conversar. Oi, tudo bem? Ah, mas é muito desaforo isso. Oi, tudo bem? Oi. Gente, que que tá acontecendo comigo? Eu tô cagado. Fale pra mim. Eu tô bem penteadinho. Tá esse cabelo. Eu sei que é esse cabelo. Nossa, mas eu tô bem aprumado aqui. Oi. Gente do céu, mas não tem um cidadão que fala um oi pra mim? Lá do Marroco. Vou ouvir essa agora. Ai, já tá tudo isso de vídeo. Eu não consegui falar um oi pra uma pessoa. É muito demais pra mim isso. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai. Ninguém me quer, senhor. Vou ter que fazer um tratamento de beleza depois de sair daqui. Ou um tratamento da cabeça, né? Oi, tudo bem? Gente do céu. O que que tá acontecendo? Será que é porque eu não passei perfume? Pera aí. Eu vou pegar um perfume ali. Eu vou passar. Ó, esse perfume finíssimo que eu ganhei do Abner aqui. Ó, vou dar uma passada. Porque, às vezes, Fubá, é a falta do perfume. Eu tenho quase certeza. Deixa eu explicar aqui. Hum, que cheiro gostoso, meu Deus do céu. Hum. Agora vai, Fubá. Espere. Vamos lá. Oi, tudo bem? Pera aí. Oi, tudo bem? Meu Deus, calma, barburo bonito. Mas nem vi. Oi. Espera. Ai, gente. Não é possível. Ninguém quer conversar comigo. Deixa eu dar uma arrumada. O que será que tá? O que será que tá faltando? Ai, eu acho que é a voz, né? Espera aí. Deixa eu... Voz secretária agora. Oi, tudo bem? Oi. Ai. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Gente do céu. É bom a gente comprar as coisas desse povo, né? Porque aí some a gente nunca mais paga. Oi, tudo bem? Meu... Gente, até agora ninguém falou um oi pra mim. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ai, não é possível um negócio desse que eu não vou conseguir falar com um. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Gente, não é possível. Ah, não. Eu não tô aceitando um negócio desse. Espera aí. Vou acender uma vela aqui que é uma simpatia pra ver se alguém fala comigo, fubá. Acho que eu devia ter esfregado essa vela no mel, né? Pra dar uma adoçada em mim. Bom, vamos lá então. Vamos conversar com o povo. Segura na vela, fubá. Oi, tudo bem? Tudo bem? Sim. Ai, gente. Alguém falou comigo. Milagre. Mas cadê a sua cara? Você não tá aparecendo? O importante, às vezes, não é o parecer. O importante é a educação da pessoa, ok? Mostre só pra mim quem que é você. Você é a primeira pessoa que tá falando comigo aqui. Às vezes basta você ser uma pessoa educada e uma pessoa compreensível, que deve ser, certamente, por a expressão que você tem, pela amabilidade e gentilidade que você tem, deve ser uma pessoa bem educada e bem divertida. Ai, não. Mas eu tô sendo educado com os outros. Eu tô falando até, por favor, pra tu não falar. A simpatia que você tem deve ter um nome bem bonito. Ai, obrigado. Eu me chamo fubá. Fubá? É. Tá bom. Você é de Portugal? Sou português, sim. Um beijo pra Portugal, então. Quantos portugueses você conhece? Eu conheço a metade de um. Porque eu conheço a voz de um português agora e eu não sei o que que é. Então eu conheço, assim, a metade de um português. Isso é muito engraçado, realmente. É sempre assim? Você com essa boa disposição, é? Sempre assim. Só a hora que eu tô correndo das dívidas, correndo das contas, que eu não tenho essa disposição. Tudo bom que se fossem pessoas todas como você. Tudo devemos, né? Eu devo até pro governo, coitadinho. Tchau, meu querido. Eu vou dotear pra onde nessa escuridão? Eu nem sei quem que é. Gente, vocês viram... Ai, queimou meu dedo! Ai! Chegou a engruvinhar, gente do céu! Deixa eu colocar aqui, ó. Vocês viram que a vela deu sorte, né? Segurei a vela, alguém conversou comigo. Ou a pessoa achou que eu tava fazendo feitiço pra eles, né? Deixa eu tentar conversar com mais uma aqui. Vou deixar a vela... Não vou deixar a vela acesa. Se cai essa vela, pega fogo na minha casa. Daqui a pouco eu vou conversar com a turma no céu, né? Já tá feita a simpatia. Queimou uma beirinha, já tá feito. Deixa eu pôr aqui. Olha que cheio que tá meu dedo de queimado de vela. Chegou doendo a minha alma. Deixa eu ver se eu quis conversar com mais alguém aqui. Pelo menos uma pessoa desse mundo, que foi lá de Portugal, foi educada comigo. Não sei nem o nome da pessoa. Ai, vamos voltar com a batente aqui. Oi! Lá do Vietnã, meu Deus. Tudo bem? Ai, pulou eu, né? Vou pro próximo. Oi, tudo... Ai, eles não deixam nem eu falar, tudo bem! Oi! Oi! Tudo bem? Disney! How are you? Ai, que chique! Que... Nem sei se eu falei certo. Eu... Eu... Ai, eu não sei. Eu não sei. Não entendo direito o que você fala. Quer dizer assim... Ai, fala um oi pra mim. Seja pelo menos educado, menininho do céu. Pô! Sei! Sei! Fubá online! Eu sou youtuber. Sei! Fubá online! Fubá Wai! Hã? Fubá online! Fubá online! Fubá online! Isso! Olá! Ai, ele acertou, gente do céu! Ai, que chique! Vocês viram? Ok, bye! Ai, já pulou. Ia falar pra ele olhar lá no canal. Ai, alguém falou comigo, gente! Um de Portugal e um... Da onde que era aquele país, meu Deus? Será que é a Inglaterra? Me saí bem, inglês, né? Já me virava, já dava pra comprar pelo menos um pão. Vamos tentar conversar com o outro aqui. Deixa eu me aprumar. Oi, tudo bem? Olá, como estás? Ai, que chique! Ai, pulou, gente do céu! É o meu sotaque que não prestou. Fui falar mexicano, deu o que deu. Vamos tentar outro. Oi, tudo bem? Pulou. Oi, tudo bem? Não pule eu! Pulou! A turma só me pula! Eu tô me sentindo naquela brincadeira do unha na mula. A turma taca o dedo assim e pula, sabe? Só que eles tão tacando o dedo no zóio meu e pulando, né? Meu Deus, que homem bonito, da Índia. Até desfocada, ela é bonita. Mas pulou, né? O que que adianta? Gente, tem algum psicólogo aí? Eu vou ter que sair daqui urgente pra um psicólogo. A mãe fala psicólico. Nhaí? Ai, ninguém me responde, senhor! Daquele lado do Canadá. Ai, era só uma testa do Canadá, né? Oi, tudo bem? Da Bulgária. Vamos ver. Oi, olá! Nhaí? Ai, pulou, pula do céu! Oi, tudo bem? Tudo bem! Ai, você não vai pular eu! Não me pule! Tá certo! Gente! Ai, o primeiro que conversou aqui comigo! Não sei! Ceará! Ai, vocês viram, gente, que simpático que eu falo? Meu sonho é conhecer o Nordeste. Eu tô passando um frio aqui que ninguém merece. Tô arrepiado desde a nuca até o carcanhar. E aqui tão quente, né? Ah, mas é por causa disso que eu quero ir. O povo é simpático, não pula a gente e é quente. Procura eu lá no Fubal Online, você acha tanto no Instagram quanto lá no YouTube. Eu posso pôr você, né? Pode, pode, na hora. Tá bom, meu querido. Tchau, obrigado. Valeu, um prazer conhecer você. Ai, gente, vocês viram? Foi alguém do Nordeste... Ai, é um sinal, eu tenho certeza que é um sinal. Foi alguém do Nordeste que aceitou conversar comigo. Eu tô desse tempo num vídeo aqui e a turma só me pulava, só me xingava. Não tinha um pingo de amor por mim. Se você tiver piedado, se você tiver dó, vocês vão se inscrever. Quem já estiver inscrito vai trazer mais uns três aqui pro canal. Que é pra deixar meu coração quente, acalentado. E com o que pode a turma me pular ou tudo. Ai, eu espero que você tenha se divertido. Espero que você tenha dado risada pelo menos um pouquinho nesse vídeo. Aqui embaixo tem um monte de vídeo pra vocês. Pulse, faça maratona. Aqui do lado tem dois incestis também. Veja um desses dois. Mas sorria bastante. Sorria sempre, fubá do céu. Que eu adoro ver sem sorrir. Vocês viram que eu continuei sorrindo mesmo pro lado, né? Muito obrigado por me assistirem até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.